Não me pergunte porquê O que essa luta não termina Deus sabe bem o que fazer É Ele quem conhece a sua vida Ele sabe o que você precisa É Ele quem conhece a sua história Só pode receber quem acredita Só quem luta pode ter vitória Chega de ficar chorando desse jeito Isso só faz aumentar a sua dor Está na hora de acabar com o sofrimento Deus quer fazer de você o vencedor Tem que parar de sofrer agora Tem que mudar essa sua história Não há nada que Deus não possa resolver E essa tempestade tem que ir embora Você vai cantar o hino da vitória Deus vai fazer o milagre acontecer E vem, e comece a louvar Vem, tudo vai mudar Vem, Deus tem vitória pra você E vem, e comece a louvar Vem, tudo vai mudar Vem, Deus vai fazer você vencer Vem, Deus vai mudar Vem, Deus vai mudar Ele sabe o que você precisa É Ele quem conhece a sua história Só pode receber quem acredita Só quem luta pode ter vitória Chega de ficar chorando desse jeito Isso só faz aumentar a sua dor Está na hora de acabar com o sofrimento Deus quer fazer de você o vencedor Tem que parar de sofrer agora Tem que mudar essa sua história Não há nada que Deus não possa resolver E essa tempestade tem que ir embora Você vai cantar o hino da vitória Deus vai fazer o milagre acontecer E vem, e comece a louvar Vem, tudo vai mudar Vem, Deus tem vitória pra você E vem, e comece a louvar Vem, tudo vai mudar Vem, Deus vai fazer você vencer Deus vai fazer você vencer Deus tem vitória pra você Deus, Deus tem vitória Obrigado.